Quase 500 pedras de craque foram apreendidas durante uma ação policial no Vale do Jequitinhonha. A apreensão foi registrada na cidade de Minas Novas. E aí, Antônio, eu vi a mesa ali, tinha relógio, cordão, não sei o que, celular. Mas a quantidade de pedra, rapaz! É, Nicolás Medes, e aí a grande chave do sucesso dessa operação, evidentemente a eficácia, eficiência do policiamento, mas também o Curió. Tem que destacar a participação do Curió. E o Curió cantou, Nicolás Medes, diz que denuncia o 8-1, a sua informação é importante, a sua identidade, não, não vamos falar aqui de quem denunciou, mas que o Curió cantou, ah, cantou. E aí a polícia foi até uma casa onde haviam quatro pessoas, dois jovens de 18, um de 25 e um de 26. Os dois de 18, ao perceberam a aproximação da polícia, tentaram fugir, primeiro num táxi, depois viram que não ia dar certo que a polícia ia abordar, eles desceram do táxi e saíram correndo, um jogou uma embalagem que foi recolhida pela polícia, o outro foi abordado, e com esse que foi abordado, a polícia encontrou 495 unidades de substâncias semelhantes a pedras de crack, nove unidades, tabletes de substâncias semelhantes a maconha e uma grande porção ainda de substâncias semelhantes a crack, balança de precisão, todas as matérias foram apreendidas aí. Depois de conseguir fazer a captura desses dois, a polícia voltou até a casa onde existiam mais pessoas, e aí foi recolhido todo esse material, Nicolás Medes. Então, a polícia conseguiu descobrir as pessoas no momento em que elas preparavam essa droga para ser distribuída, vendida, contaminar as pessoas na cidade de Minas Novas, e todo mundo foi levado para a delegacia de Capelinha, delegacia de plantão em Capelinha, para ser apresentada a autoridade policial e já estão à disposição no presídio da cidade até o fim das investigações. Então, Nicolás Medes, é importante aí. Você imagina, Nicolás Medes, quantas vidas foram poupadas com a apreensão desse material, crimes foram evitados e a eficácia e eficiência da polícia de Minas Novas, evidentemente com a participação do Curió, com essa informação importante. Então, é sempre, vamos começar o ano a falar isso, Nicolás Medes. Diz que denuncia o 81, a sua informação é importante, a sua identidade não. 181-9097, o importante é que a polícia receba a informação para salvar vidas de Nicolás Medes. Essa parceria da comunidade, da população, tem dado resultados, né? Tem dado resultados. Resultado.